Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de Dragon Ball Sparking Zero aqui no canal, sim meus amigos, a Bandai Nanko tinha anunciado, na verdade programado nos seus canais oficiais aí, mais um trailer de revelação de personagens pra gente que começa exatamente em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora ver o novo trailer de Dragon Ball Sparking Zero com personagens novos sendo anunciados, vamo que vamo. Vegeta, vamos fazer isso! Eu sou Super Vegito! Ah, Super Vegito, ué. Girem. Ué, eles estão meio quebrados! Sem perfeita, a justiça é absoluta. Todo mundo está contando em mim, então você é meu oponente, hein? O que é isso? O que é isso? Eu vou ter que fazer melhor do que isso! Você está muito bem! Eu te ajudo, Rosie! Você é poderosa antes de minha vida. Depois disso, você realmente acha que eu vou surregar? Mano, o que é que eu vou fazer com toda essa luta? Ninguém vai estar aqui, mas eu vou me atingir agora! Olha aí também os Popovic que bateu na vidéu pra caralho! Aqui eu venho! Que um maluco, infelizmente, que você é, para me enfrentar. Quem você acha que você é? Você desafia o mundo, por exemplo! Porque... É piadista mesmo! Caralho, meu irmão! Que doideira, velho! Coisas do pecado, velho! Doideira, velho! Certo! Algo sobre isso senta completamente diferente. Eu acho que estou atingindo rapidamente a apertar dessa luta. Uma vez que eu o enfrentar, eu acabei de chegar de um pino dela muito. Valeu, Zamasu, aí, Goku Black, rapaz, você... Não é raro. Quer ver se você pode continuar? Você pode. Graças e praças a Deus. juntos, vamos alcançar a grande pinaquia de radias. Deixe a fé de um deus desligar. Este é o fim da vida. Meu irmão, esse treco vai ter personagem bagarai mesmo, viu? E olha o monte que falta ainda pra eles mostrarem pra gente. 11 de outubro, eu acho que acabou, né? A estreia, beleza, deixa eu esperar aqui. Temos esses personagens aqui, ó. Early Unlock, seis personagens. Godita e Broly. As edições aqui, especiais e tudo mais, né? Deluxe, Ultimate, Standard. A gente já tinha visto esse negócio aqui. Eu acho que finalizou, né? Beleza. Agora, pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão pra gente poder dar uma conferida. Porque esse trailer aqui, ó, que eles mostraram pra gente, tá em 1080p. Isso aqui eu tô na Bandai Namco América. Deixa eu só ver se na Bandai Namco do Japão, que eles também liberaram, eu tinha visto, se tem aqui em 4K pra gente poder conferir com a qualidade mais topzera. Vamos ver aqui rapidão. Aqui tá terminando a estreia ainda? Caramba, sério? Deixa eu só esperar terminar essa estreia aqui deles. Show. Porque aí o vídeo deve terminar de carregar lá pra gente poder ver se a gente vai ter essa versão em 4K aqui ou não. Porque, poxa, em 1080p já fica bem bonito e tudo, mas em 4K não tem comparação, né, cara? Eu acho que eles deveriam fazer essas estreias todas em 4K. Eles têm condição pra isso, sabe? Eles sempre colocam em 1080p aqui. É, mas dessa vez realmente não rodaram. Esse negócio aqui em 4K aparece. É só esperando a estreia terminar, porque aí ele vai carregar o vídeo. Beleza, porque eu mesmo tenho tido esses problemas. Eu gravo o vídeo em 2K e aí eu faço estreia e ele tá em 1080p. Depois ele carrega o 2K, entendeu? Quando ele se transforma num vídeo normal, vamos dizer assim, né? Aqui já encerrou, deixa eu só voltar lá no americano pra gente poder dar uma conferida aqui no canal principal, né? Ver se eles carregaram mais qualidades aqui agora. É, não, realmente não carregaram mais aqui não. Eu acho que não vai ter mesmo não, viu, galera? Só dar uma conferida mais aqui. A mais aqui no canal deles do Japan. Beleza, já carregou o vídeo pra nós. É, só tem 1080p mesmo. Aqui na Bandai Nanko do Brasil, eu acho que eles não soltaram ainda, que sempre tem um delayzinho maior. Pra eles poderem liberar aqui. Bom, mas basicamente é isso então, né, pessoal? Que a gente teve aí de trailer revelando mais personagens do Dragon Ball Spark in Zero pra gente. Infelizmente a gente não tem um trailer em 4K pra gente poder ver na qualidade top aqui, ó. Mas, caras, da hora. Alguns personagens que eles mostraram pra gente aqui, né, pessoal? A gente até tinha visto nos últimos gameplays que eles publicaram recentemente aí pra gente. Muitos gameplays. Quem teve a oportunidade de jogar lá na Summer Game Fest, tudo igual. Eu já tinha visto gameplays do Mr. Satan, por exemplo. Já tinha visto vislumbres do Jiren em algum lugar que eu não lembro onde. O Super Vedito é basicamente uma variação do Vedito que a gente já viu a versão Blue dele, né? A gente vai ter essa versão Super Saiyajin também, que vão ter variações de todos os personagens aqui, né? O Trunks do futuro eu tinha visto também em algum lugar. Eu não lembro se foi lá no Twitter, alguém que postou imagens e tudo. Mas agora ele tá sendo revelado oficialmente. Acho que ele não tinha aparecido realmente em outros trailers. Agora, esses personagens aqui como Ribriani e tudo que aparece lá no Torneio do Poder, cara... Ai, meu Deus do céu. É um indicativo mesmo que a gente vai ter desde a nata até os mais descartáveis, podemos dizer assim, né? Dos personagens aqui. Pô, e a Jirobe é muito massa, esse Popovit também bem clássico da saga do Majin Buu e tudo assim. Gostei, cara, gostei. Vai ser legal a gente ter essa variação gigantesca de personagens assim, tanto pra gente poder demonstrar o poder de cada um deles ali quando a gente estiver jogando, né? O Dragon Ball Sparking Zero. Desde os mais improváveis, tipo o próprio Mr. Satan, coitado. Como é que ele vai bater nessa galera, entendeu? Então, assim, eu acho que vai ser bem divertido a gente jogar essa parada com diversos tipos de personagens ali, além das variações dos bonecos que a gente já tá acostumado e que a gente já sabe que vai ter, né, pessoal? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho aqui do Dragon Ball Sparking Zero no canal. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam, cara, desses personagens revelados aqui. Se vocês também, assim como eu, né, já tinham visto eles aparecendo em outras ocasiões, seja em imagens aí pela internet afora, pela comunidade Dragon Ball e tudo mais. O Instinto Superior mesmo, a gente só tinha visto o completo. Esse daqui agora é o Presságio, que a gente já imaginava que fosse ter essa variação junto aí também. E é uma transformação super foda do Goku. Inclusive o próprio Goku Black, cara. Eu já tinha visto também em algum canto que ele já tinha sido mostrado. Eu não sei se foi em trailer oficial ou também se foi na comunidade. Memória de Vé é foda. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, o que vocês acharam aí da revelação desses personagens. Em breve a gente deve ter mais conteúdo de Dragon Ball Sparking Zero aqui com mais notícias pra vocês, tá? Falando sobre desbloqueio de personagens, modo online e tudo mais, porque desde a Summer Game Fest ali que eles estão trazendo muitas informações do jogo pra nós. Então, a gente deve ter mais vídeos aqui sim pra poder deixá-los muito bem informados. Então, agora, deixa aqui embaixo as suas opiniões, o que vocês acharam da revelação desses personagens. E, novamente, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais. E... Fuemos, meus amigos!